Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Rainha Camargos e hoje eu vim mostrar os meus produtos acabados e dizer se eu compraria novamente. Quer ver quais são? Vem comigo! Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, clica no sininho e ativa as notificações e compartilha para que mais pessoas conheçam o canal, tá bom? Tô com tudo isso aqui de embalagem, mas vamos ver. Bem, embalagem de algodão, acaba umas 5 décadas por mês, então claro que eu compro novamente. Máscara de limpeza facial mista e oleosa de Romain, da Cores. Essa aqui nem tem como comprar mais porque não estão vendendo mais no Brasil. Esse aqui tá sem tampa, mas Novex, creme de hidratação aí, meus cachos de cinema. Não compraria novamente, meu cabelo detestou essa máscara, graças a Deus que acabou. Água micelar da L'Oreal. Não compraria novamente porque, sinceramente, não é minha água micelar preferida. Água micelar com ácido hialurônico da Samui. Compraria novamente, muito boa essa água micelar, adoro ela. Manteiguinha ativadora de cachos, meus cachos de cinema da Novex. Compraria novamente, gente? Não, não compraria porque meu cabelo não gostou dela também. Sabe quando um creme não funciona pro seu cabelo? É o caso desse no meu. Óleo corporal de girassol, da Pharmax. Compraria novamente. Dragon's Blood Booster Detox, da Colos. É um sérum facial, tá? Que promete hidratação, ser anti-radicais livres e anti-aging. Não compraria novamente porque me deu espinha. Só terminei de usar porque já tinha comprado, vocês sabem o meu lema. Comprei, paguei, vou usar. Mas não compraria novamente. Óleo de rícino pro cabelo. Já comprei outro, inclusive. Shampoo sem sal, low pool, divino cachos e drabel. Maravilhoso. Com certeza compraria novamente, meu cabelo ama esse shampoo. Shampoo, cachos exuberantes do Boticário. É um shampoo hidratante que sempre que o meu cabelo tá precisando de uma hidratação extra, eu gosto de lavar com ele, então compraria novamente. Muito bom. Bio-Extratos, banho de creme, tutano, ceramidas e manteiga de karité. Com certeza compraria novamente, meu cabelo ama essa máscara. Berry-K Time Wise Step 1, aquele de microdermoabrasão. Não compraria novamente, eu acho esse produto muito forte. Então, não compraria novamente. Dr. Botica Creme de Pentear Infantil. Esse aqui, na verdade, eu ganhei e usei e eu não compraria novamente porque eu gastei ele todo em duas vezes. Máscara facial de frutas, Nutri Plus C da Raco Cosméticos. Compraria novamente, deixa a pele super macia. Óleo concentrado Murumuru, nutrição prolongada dermatologicamente testado da Haskell. Maravilhoso, meu cabelo amou. Talvez, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu compraria novamente porque ele é bem caro. Ele é quase 40 reais esse negocinho aqui de 60ml. Então, mas é muito bom o produto. Honey Balm da Miss Larry, que é um balm hidratante para os lábios. Não compraria novamente porque, sinceramente, não fez tanta diferença nos meus lábios, tá? Ele tem extrato de mel, mas pra mim não fez diferença não. Bum, Seda Bum, Crespos Ostentação, Liberado, Curvatura 4 ABC. Com certeza, eu compraria novamente. Meu cabelo ama esse produto. Ama, então com certeza eu compraria. E a Masterol, com certeza eu compraria novamente. Meu cabelo adora esse a Masterol aqui com óleo de argã. Por último, mas não menos importante, meu perfume aqui da Paris Elysée, que é o I Love Paris. E não só compraria novamente, como já comprei outro. E vai ter resenha dele aqui no canal pra vocês, porque esse perfume vale uma resenha, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje é só isso, sem muita enrolação, só pra mostrar mesmo o que já acabou aqui, tá bom? E aí, já sabe, se inscreve, deixa o like, clica no sino e ativa as notificações. E vai ter vídeo nessa quarta, tá? Hoje é segunda-feira, esse vídeo vai ao ar hoje. E quarta-feira também vai ter vídeo de make aí pro fim do ano, tá bom? Beijo, tchau!